Você não passou Mora na filosofia Pra derrimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia A foto que você pertencia Nem vou me preocupar em ver Seu caso não é de vez pra crer Lá na cara! Um minuto de silêncio Para o capricho que morreu Se hoje a gente chama É que o porém nos deu Um minuto de silêncio Para o capricho que morreu Se hoje a gente chama É que o porém nos deu Castigo o poro do falecido Bate o bumbo com vontade Que a moçada quer sambar Castigo o poro do falecido Corre o poro do falecido O poro do falecido Que a moçada quer Dá pra acontecer Pelo que vieram me dizer Meu ex-amor vem me pedir Reconfiação Eu não vou deixar Minha moral cair no chão Dá pra acontecer Pelo que vieram me dizer Dá pra acontecer Pelo que vieram me dizer Meu amor levou fervento Venceu, venceu, venceu Meu amor não é borracha Mas encolheu, encolheu Meu amor levou fervento Venceu, venceu, venceu Meu amor não é borracha Mas encolheu, encolheu, encolheu Deixa como está Não me fala em voltar Meu coração é quem diz Que não serve Não merece Venceu, venceu, venceu Pois me empresta teu levo Que eu estou para chorar A saudade vem chegando Sem conceito de ficar Que vai morar Pois me empresta teu levo Que eu estou para chorar A saudade vem chegando Sem conceito de ficar Que vai morar Quando eu disse adeus Quando eu disse adeus Alguém chorou Quando eu disse adeus Quando eu disse adeus Alguém chorou A saudade vem chegando Vem com jeito de ficar Que vai morar Que vai morar Se você não me queria Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor é impossível Evitar este amor Evitar este amor É muito mais Você arruinou a minha vida Ora pra mulher Me deixa em paz Assinamos um papel Assinamos um papel Na rua como a doel Que vem Que vem Que vem Como a lua que vem Não respeitando Que afinal de mim Pois me enfiei Perdi a felicidade Na rua Na rua Com a doel Não pratiquei Uma loucura Espero ter Entrada no céu Perdi a felicidade Não quero perder A liberdade Na rua Com a doel Em cidade Com a doel Com a doel Com a doel Vocês lam toxicity São as palavras que venho a dizer, seu juiz. Diz! Vou chamar demais, hoje estou infeliz, são as palavras que venho a dizer, seu juiz. Pela nossa convivência, vós e excelência diz, que o culpado sou eu, eu nada fiz. São as palavras que venho a dizer, seu juiz. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou. Teu egoísmo me libertou, não deve mais me procurar. A fonte do meu amor secou, mas os seus olhos nunca mais vão te secar. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou. Eu não sou água, eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Agora temos que rever. O lado oposto da bondade é a maldade, eu abracei. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e sacim, só na hora da feira que procuras por mim. Eu não sou água, dá-me pra cá e swatchim, só na hora da feira que procuras por mim. A patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, A patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, E retretou o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, É o meu fracasso, a patroa chegou na hora da capoeira, com o filho do braço, Beijo pra tua sociedade Com orgulho e capricho da mulata Importante, majestosa, invejada Para que a vida lhe tornasse mais bela João Fernandes de Oliveira Só vou construir Mais do lado uma belíssima galera É uma riquíssima libeira Para conduzi-la Quando ia assistir a missa na capela Tanta merda Maria Maia Maria Maia Maria Maia Maria Maia Maria Maia Quebra o coco de cocoraxe Maria Maia Rala o coco de cocoraxe Maria Maia Acenda o fogo de cocoraxe Maria Maia Faz cocada de cocoraxe Maria Maia Leva a vida de cocoraxe Música 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 Samba na balança Pra no samba ser doutor Samba na balança Pra pesar o seu valor Samba na balança Pra pesar o seu valor Samba na balança Pra no samba ser doutor Samba na balança Samba na balança Samba na balança Pra no samba ser doutor Samba na balança Pra pesar o seu valor Samba na balança Pra no samba ser doutor Sambamba, sambamba Samba na balança 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 Se inscreva no canal 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 E lembrei Se inscreva no canal Nosso amor Nosso amor Nosso amor É um amor Se inscreva no canal E aí 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 E aí